De volta com o Diversidade, logo mais, tem o resultado da promoção da semana, então fica com a gente para saber se você é o vencedor de hoje. Mas antes, vamos felicitar os profissionais e amantes da arte fotográfica, porque amanhã é o dia mundial da fotografia. Por isso, vamos conhecer o trabalho do fotógrafo campinense Fernando Tavares, que viajou por várias partes do mundo e, quando voltou a Paraíba, tinha como objetivo apresentar um projeto que unisse beleza, discussão e ativismo, tendo como figura principal o negro. Assim surgiu o projeto Tudo de Negro que Existe em Mim. Dá uma olhada. A ideia do projeto surgiu há alguns anos atrás, nas minhas viagens pelo mundo, e voltando ao Brasil, em Mato Grosso, eu conheci uma cidade chamada Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma cidade eminentemente negra, foi a primeira capital de Mato Grosso e só tem negros. E aí o movimento negro lá é muito forte. Isso me chamou a atenção para eu aprofundar a minha pesquisa e desenvolver um projeto. E em chegando aqui na Paraíba, nós encontramos um movimento negro, do NEAB, o núcleo da universidade, algumas pessoas de lá. E a ideia era fazer preto de todas as cores. Era o nome inicial do projeto, para fazer um projeto com qualquer tendência afro, que qualquer pessoa tivesse de qualquer cor. Mas aí o movimento negro muito ativista me sugeriu pegar realmente a origem afro e trazer para o movimento negro na Paraíba, na possibilidade de discutirmos a estética negra. Aqui na Paraíba, isso acontece de 3, 4 anos para cá. O encontro com a estética negra. Levamos em conta todo o contexto que o negro se encontra hoje na sociedade. E com a ideia de mostrar o negro na sua essência, e que é negro tão bonito quanto qualquer outra raça, nós montamos o projeto a partir de um conceito do próprio negro. Eu conversei com cada negro dentro do estúdio, num processo que eu chamaria de dialético, partindo do conceito de cada negro do que é a negritude. O projeto em si é composto com esse conceito negro, um conceito de luz que eu tenho desse negro e da negritude como um todo, e de uma coleção de bio-joias feita pelos quilombolas, que é o local mais legítimo de um negro. Associamos ao quilombo no Guruji, e eles fizeram essa coleção para nós, além de negros quilombolas participarem também do projeto como modelos. Os outros elementos que entraram no projeto foi a parte de roupa realmente, que nós definimos o conceito do projeto como não ter roupa, para não denotar uma tendência de moda. Eu não queria, eu não quero no projeto nenhuma tendência de moda. E a mulagem, ou amarrações, foi o que compôs. Os grafismos que nós fizemos é uma síntese do grafismo adinkra, que é uma tribo africana com significados fantásticos, e nós compusemos o aspecto visual com o cabelo, que é a identificação ou a identidade negra, com os grafismos africanos, e com as mulagens, além da biojoia que nós já comentamos antecipadamente com você. Luz é o conceito da fotografia. Então, quando a gente compõe uma luz, quando a gente vai ter um conceito de luz para cada negro, esse conceito de luz vai ser localizado de acordo com o conceito montado. Então, poucas fotos, vocês vão perceber que poucas fotos são montadas em estúdio. A maioria são locações. E a maioria dessas locações externas, elas são no Quilombo. Envolvida no projeto, em torno de 130 pessoas. Nós fizemos um convite a todos os negros que se interessassem pela ideia do projeto, levamos para a universidade, fizemos discussões durante o ano inteiro, criamos um grupo do WhatsApp, as pré-imagens foram jogadas aí, e fomos selecionando, porque a exposição conta com 30 imagens. E tivemos em torno de 70 pessoas no final, discutindo, para serem fotografadas. Um grupo de produção pequeno, de umas seis pessoas, uma diretora de arte, que era a Clariana, Sandy, enfim, mais alguns negros, a Ana, que eu chamo de Ana Gorugi, que é do Quilombo Gorugi, que fez a parte da biojoia, a coleção de biojoias, especialmente para a nossa exposição. E aí, mais algumas pessoas que foram atrelando ao projeto. Tem a segunda parte do projeto agora, que é a... Eu estou renovando o banco de imagem, nessa perspectiva de sair do Estado. É que é aquilo, olha só! Aham! 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 Esse trabalho, tudo de negro que existe em mim, já foi exposto em João Pessoa, e em breve parte para Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Cusco no Peru, e Nice na França. Infelizmente, a exposição ainda não veio para Campina Grande, mas a gente fica aqui na expectativa, eu estou assustando para que também seja apresentada aqui. Mato Grosso do Sul